Do alto, a imagem é impressionante. O fogo já destruiu uma grande área do Parque Estadual dos Pirineus, em Pirinópolis. Os focos estão em muitas partes e as labaredas chegam a assustar. O fogo chegou bem perto de algumas casas, em chácaras da região. Jesus amado, o trem aqui na sede aqui tá feio, viu? À noite, a imagem se tornou ainda mais assustadora. Os focos começaram no início da tarde de quarta-feira e se espalharam rapidamente. O fogo teria começado em um lado do parque. A gente percebe que a estrada é larga, mesmo assim, por causa do vento forte. Aqui no alto do Parque dos Pirineus, as chamas acabaram pulando para esse outro lado. E quando a gente olha o vale, a gente consegue perceber que o parque está em chamas. Inclusive, no pé da serra tem muita fumaça. Aqui, nesse tronco, a gente vê que o cerrado está sofrendo com fogo. Todos os indícios demonstram que foi sim um incêndio criminoso. Os vizinhos ali da propriedade rural ao lado viram um indivíduo numa motocicleta transitando e o fogo iniciando logo em seguida. Brigadistas do parque, com apoio dos bombeiros e de brigadistas voluntários, até tentam apagar as chamas. Mas muitas vezes não conseguem, já que as labaredas avançam com rapidez. Mas, infelizmente, a situação do vento, extremamente variável e a temperatura muito alta, com umidade baixa, é a receita perfeita para a proliferação do incêndio. Então, você combate num ponto, ele salta para outro ponto e você não consegue controlar. É extremamente difícil. O Parque Estadual da Serra dos Pirineus foi criado em 1987 e tem uma área de 2.834 hectares. Segundo a administração do parque, essa queimada já destruiu o equivalente a 70% da reserva. Mas a tendência é que piore bastante. Equipes da Brigada Gavião Fumaça, Dilmaong e de Pirinópolis atuam no combate ao incêndio florestal. Antes de sair para o cerrado, os brigadistas preparam os equipamentos. A gente está numa região que venta muito, então o fogo caminha, ele pode mudar a direção muito fácil. Então, a gente usa o drone para a gente se localizar, para ver para onde esse fogo está caminhando também. E, a partir daí, a gente bola qual é a estratégia de entrada no fogo, qual o local que a gente vai entrar também. Então, a gente usa essa tecnologia. Por onde o fogo passa, fica um rastro de destruição. Essa área aqui já foi devastada pelo fogo. Sobraram apenas as cinzas. Ainda a gente sente um calor saindo da terra por causa desse incêndio. Estamos subindo agora numa parte mais alta aqui da Serra dos Pirineus. E daqui a gente consegue ver ali ao fundo o pico dos Pirineus. Logo ao lado tem um outro pico e a gente percebe uma fumaça mais densa. Isso significa que o foco naquele local ali está bem mais concentrado. Mas aqui de cima a gente consegue ver todo o vale tomado por fumaça e com vários focos. Isso significa, de acordo com brigadistas, que o fogo pode aumentar ainda mais subindo a serra. Um filhote de pássaro foi resgatado pelas equipes e devolvido num local que não foi atingido. Mas ele ainda não consegue voar. A Natália chegou a se emocionar ao lembrar o que o fogo faz com a natureza. Muitas vezes a gente não consegue salvar o que a gente gostaria. Mas a gente faz o melhor. O incêndio em parte da Serra dos Pirineus ainda não foi controlado. E por isso o parque segue fechado para a visitação. Não sabemos até quando, não podemos precisar. Só a partir do momento que nós tivermos segurança para poder fazer a liberação da visitação. As chamas ainda não foram completamente debeladas. E o estrago só não foi maior graças ao empenho dos brigadistas voluntários. A gente tem uma comunicação muito boa com os bombeiros. Então a gente sempre atua em conjunto. A gente mantém comunicação com eles. E a gente atua também junto com a Brigada Aliança. Que é a brigada aqui da Unidade de Conservação. Então sempre que tem um foco, a gente se conversa. E a gente bola uma estratégia para que a nossa ação seja o mais assertiva possível. E aí Obrigado por assistir.